Fala rapaziada, entregar o TV Rapaziada, o seguinte Quase uma semana depois do Expo Super Show Hoje eu trouxe vocês aqui na minha casa Pra mostrar um pouquinho da minha rotina Mostrar a primeira refeição que eu vou fazer agora E bater um papo relacionado ao campeonato E relacionado ao meu futuro daqui pra frente Quais são as próximas etapas aí Da minha carreira até estar indo profissional Então vambora, fique à vontade E trabalha Fala rapaziada, o seguinte Vou fazer agora aqui a minha primeira refeição Vocês vão poder acompanhar Estou com a liberdade agora de comer Um pouco mais de calorias Mas depois do campeonato acabei comendo ali 3, 4 refeições livres Então foi uma quantidade bem alta de caloria Então agora estou dando uma segurada Comendo um pouco mais limpo Tenho essa liberdade Mas como até o fim do ano Eu vou competir de novo Então vou tentar fazer um mini off aí Mas sempre controlado Pra não perder a mão na minha linha É uma condição difícil Que eu quero buscar agora O mais dry possível Então não quero perder a mão nisso aí Fazer um off aí controlado Mantendo o percentual de gordura pro controle E eu vou mostrar pra vocês aqui O que eu vou fazer na minha primeira refeição Como de costume Sempre uso a minha primeira refeição Pra gerar a minha digestão Aveia Algumas frutas Não sou desse time aí De tal do capial aí Não sei o que O de boy Sem uso desse time não Mas eu compro fruta Então eu faço algumas escolhas de fruta Hoje eu escolhi Melancia e banana Coloco um pouco de chia Porque chia acaba Quando eu misturo ela com o yogurt zero Acabou Ter uma sensação de saciedade Não precisa comer muito Porque ela acaba inchando o estômago E Algumas fatias E bolacha de arroz Com geleia Uma refeição bastante nutritiva Que você pode fazer Na sua preparação Na sua casa Na sua chácara No seu barco Na sua rotina 80 gramas de aveia Ui No off pode passar um pouquinho Pra todos não pode não No off pode Vou colocar Duas bananas Ah Agora aqui Pra você crescer A dica Isohidro Coloca na sua preparação Que você vai ver Se você vai ficar monstro É da boca pra fora não Viu tio Pra você ficar monstro mesmo Vamos lá Três desculpizinhos Isohidro Isso aqui É Sem brincadeira É uma Uma refeição que eu sempre faço Com esse whey É um whey sensacional Com baixíssima caloria Que eu uso Até ali Faltando ali Dois Três dias Para eu competir Então Não me dá Sensação de cheio É realmente Eu sou suspeito pra falar Porque eu me dou muito bem E uso Praticamente toda a minha preparação Aqui eu vou colocar 250 gramas De iogurte E vou adicionar 20 gramas de chia E o que eu faço agora Como eu coloco a melancia no final Porque se eu misturar junto com a Com esses ingredientes aqui A melancia vai Vai tipo dissolver Triturar O que eu faço Eu misturo primeiro com a banana Mas não pode parecer feio Mas isso aqui é muito bom Vamos colocar logo tudo né Ele não tá fazendo nada A gente vai derrota tudo logo Como é que eu esteja com essa folha Eu tô logo com essa folha Mas Eu vou aproveitar e derrame logo Então são 500 gramas de iogurte E aí o que que acontece Se você como eu Gosto muito de uma comida Com Mais doce Com Mais um pouquinho de né O que que eu faço Adiciono um pouco de estega Não pra trás ainda não viu É só pra Mostrar pra vocês Uma fatia de melancia Uma fatiazinha Primeira parte concluída Então eu venho aqui agora Bolachinha de arroz Colocar Quatro fatias Eu vou pegar Eu vou pegar essa geleia G0 Que eu usei a mora Vou colocar Uma colher Não quero bocha de arroz É que a minha cola Só não tá ali Agora sim Rapaziada Fica o papai Que agora você vai ficar grande Tá gostoso Mas dá pra botar mais um bocudinho De zoíra Só pra dar um tchan Tá bom Tu vai tomar a sorvete Tu pede também Com a coberturinha Que não faz mal não Isso que pode botar Gente Rapaziada É o seguinte Muita gente Acaba me fazendo Bastante pergunta Da seguinte forma Bruno Como que eu faço Pra poder adicionar Esse tamanho E manter Essa constância Pra quem não sabe Cinco anos atrás Mais ou menos Cinco anos e meio Atrás Competi na categoria Mens Fisic Ariton de 80kg Uns 82kg Quando eu tava no palco E esse ano de semana Que eu competi Eu acordei no dia Do campeonato Com 124,5 E o segredo De tudo isso É o que eu falo Sempre pro pessoal A constância Dentro da tua alimentação Dentro da tua rotina Nutritiva Você precisa realmente Ter um empenho Na hora de se alimentar É uma quantidade Muito alta de comida Que eu acabo ingerindo Principalmente na fase Que eu tô off de competição Então isso é muito importante Pra que tu tenha Essa construção muscular E adicione essa quantidade De massa O meu metabolismo É muito acelerado Então quando eu comecei Eu era o ectomorfo bravo Então era muito difícil Adicionar tamanho E a minha constância A minha vontade De evoluir E subir de categoria Foi muito grande Então acabei Passando essa barreira E veio passando A cada preparação Porque eu mantenho essa disciplina Na minha dieta E muita gente acha Que é só fazer um protocolo Que eu vou evoluir Faça um srinquinho aqui Que vai dar tudo certo Não Se você não come Infelizmente você não vai adicionar tamanho Não vai evoluir E é primordial pra mim Top 1 Pra minha evolução Foi isso aqui Foi a dieta E logo em seguida Treinar muito forte Então acabei conversando Logo depois do campeonato Com o site Tive uma reunião Com todo o time Ele logo de cara Quando eu saí do palco Ele falou Duas semanas off De preparação Não quero que você treine E ele falou pra mim Se me vêsse na academia Podia ser um tocantins Que ele ia ir lá me buscar Porque realmente Eu venho de um princípio De lesão E até algum tempo Que eu não agacho livre Que eu não faço cadeira extensora Porque eu tô com tendinil De patelar grau 3 Então é o último grau Que tem E realmente tá muito grave Tava fazendo cardio aí De escada Quase duas horas De escada por dia E fazia na raça Mesmo na força de vontade Porque realmente Me incomodava O início ao fim E agora é hora de tratar Pizar o pé no freio Um pouquinho É uma fase importante Pra que eu possa ir Na menor da minha terra No tocantins Ver minha família Cuidar um pouco Da parte mental Deixar ficar A parte mental 100% Que é primordial pra gente Que é atleta Ter a parte mental Realmente preservada Pra começar uma preparação nova Realmente 100% Tanto na parte mental Quanto na parte físico Então vou usar essas duas semanas Pra isso Ver minha família Ver meu filho Ele teve comigo no campeonato Mas não foi suficiente Então vou lá ver ele Meus pais Vou acabar cuidando Priorizando um pouco mais De tratar do meu joelho Pra que eu volte Uma preparação 100% Tô vindo desse princípio De lesão Então o principal De tudo isso É cuidar de todas as áreas De um âmbito De forma geral Chegando de lá A gente já vai começar Uma preparação Em busca da nossa Vaga Prolímpia Já fiz uma reunião Com o Saiz Também pra gente competir No próximo show A gente já tem o show Marcado Que vai ser no Fitpira No fim do ano E com certeza A gente vai bater em cima Do que a arbitragem Me deu de feedback Que é trazer mais condição ainda Então com certeza A gente vai subir no fim do ano Com uma condição Realmente muito dry O tamanho a gente tem Então a gente não precisa Se preocupar tanto Com o tamanho agora Eu construí um físico Com bastante volume Durante o curto prazo Entre aspas Então isso agora Não me incomoda muito De ficar buscando o tamanho A gente vai entrar agora Com condição E realmente no fim do ano Você vai poder ver Um físico realmente Renovado A gente vai trabalhar Muito forte em cima disso Vou estar muito próximo Do Saiz Agora pra gente fazer Vários treinos juntos Ele é um cara Que treina muito forte Junto com o Felipe Moraes Então a gente vai estar ali junto Vou passar os dias também Já comecei com o Bradão Pra poder ficar os dias com ele Pra aproveitar essa rotina dele Que ele está treinando muito forte Aproveitar pra poder evoluir Cada vez mais o meu físico É bom realmente Sempre ter um time Que está sempre unido Aqui na Integral Médica Eu sou suspeito pra falar Porque eu sou amigo de todo mundo Já era amigo de todo mundo Antes de entrar no time E realmente aqui Todo mundo treina muito forte Todo mundo está no mesmo objetivo E pra mim é fundamental Pra todos os anjos Na verdade é fundamental Pra poder fazer uma preparação Cada vez mais íntegra Mais sólida E poder construir realmente o físico Que vai bater de frente Com os caras lá fora Então esse ano Nosso objetivo é ganhar a nossa vaga Ainda não acabou o ano Então a gente vai sempre buscar Até o último dia Até o último momento E trazer realmente a nossa vaga E se Deus quiser A gente vai estar no Olimpí esse ano Apresentando você Que acompanha o nosso trabalho Você que está sempre torcendo Mandando uma mensagem positiva E isso também é fundamental Porque dá um ânimo pra gente Pra que a gente possa prosseguir No nosso trabalho E mostra que realmente A gente está no caminho certo Então você que manda a mensagem Continua e a gente está sempre Olhando Às vezes a quantidade de mensagem É muito grande E a gente não consegue Acabar retornando todo mundo Mas com certeza O carinho que vocês passam pra gente É primordial E vamos representar Vamos com certeza Buscar aí a nossa vaga Se Deus quiser A gente vai trazer Vamos trabalhar cada vez mais duro A primeira refeição Seja de off Seja de preco off Sempre a primeira é muito boa Por quê? É a única que é diferente De todas as outras As outras refeições A partir da segunda É sempre arroz Junto com o olhinho Mais ou menos 150 gramas Ou de abacaxi Ou de mamão Isso me ajuda muito Na minha digestão E a variação que eu tenho Nas outras refeições É só de proteína Ou uso peixe Carne ou frango Então até a última refeição é isso E entra a refeição 4 e 6 Eu acabo usando 30 gramas de iso Isso sai e passa muito pra mim Porque eu já usava Antes das outras preparações O iso eu sempre usava Só que Ele acabou complementando Então entre as refeições Eu faço duas doses de whey Fora a dose que eu uso No pós treino Mas a primeira refeição pra mim É a melhor Essa que me dá mais uma saciedade De doce e tudo Então É a que eu sempre Passo o dia inteiro Esperando dormir Pra poder acordar E comer A primeira refeição Então a única variação Que eu tenho É só nas outras refeições A segunda e diante Que é a parte de proteína Mas relacionada a carboidrato E fruta São sempre as mesmas E é isso Você que está em casa Que quer realmente Fazer acontecer O uso básico Isso aqui é uma refeição Muito básica Você pode usar na sua casa Não tem condição De comprar uma carne vermelha Usa o frango Ah não tem condição De comprar o frango Tem a proteína do ovo Então dá pra você usar Azul com arroz E é o básico Não tem muito mistério Muita gente acha Que a gente usa Outro tipo de alimento Que realmente vai fazer Desenvolver de uma forma Significativa Não Isso aqui sempre é a mesma coisa A preparação Seja de off Seja de pré-contest São sempre as mesmas refeições Só que Vai variar na quantidade de caloria Então você que está em preparação Faz o básico Que com certeza vai agregar Na tua preparação Vai fazer você evoluir E sempre acompanha a gente No canal A gente está sempre trazendo conteúdo Se inscreva no canal Deixe seu comentário positivo Isso faz com que a gente Venha produzir cada vez mais E trazer mais conteúdo Para você Que vai agregar no seu dia a dia Na sua preparação Na sua rotina Valeu Então Tamo junto Daqui pra frente Muito conteúdo pra vocês Na saga Roma Olimpíada Valeu Tamo junto